Olá, alunos e amigos! Como vocês estão hoje? Estou em um lugar muito significativo para os amadores de história. É a cidade de Múnich, o lugar de birth do movimento nazista e a headquarters do Partido nazista. Estarei a ver-se e vocês, por favor, vêm comigo. O obelisco de mim é um lugar histórico. É um dos lugares onde Hitler pediu os estudantes alemães para retirar todos os livros alemães. Ele queria eliminar a cultura alemãe. Mas, desde que eu sou professora brasileira falando inglês e fazendo um vídeo em Múnich, acho que ele não conseguiu. Esta construção atrás de mim é um museu. Foi construída sobre as ruas do Brown House. O Brown House foi o centro do movimento nazista. Foi destruído durante a guerra. E agora temos um lugar para nos lembrar do que aconteceu aqui. Eu nunca vou esquecer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na mesma quadra onde eu estou hoje, Hitler costumava fazer seus discos poderosos para o público alemão, mas hoje é um lugar de paz. Isso é tudo, alunos e amigos, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e eu te vejo na próxima vez. Esse é Henrique Maximiliano, vivo, da Alemanha.